Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Factory e tal e dando continuidade aqui aonde a gente parou mas né antes de dar continuidade da onde eu venho eu trago boas notícias né o nosso querido amigo aí escrito o Joshua é o nome dele aqui para aí que eu anotei aqui e cadê o nome do cidadão acho que é Richard Joshua eu anotei mas não sei né mas eu acho que é isso o nome do cidadão cara muito obrigado pela informação que você passou eu realmente não sabia tá e agora eu vou passar essa informação para frente aqui no vídeo certo que que o Joshua me falou falou Marcelo os canos eles passam direto o líquido mesmo que encontre com outro cano com outra coisa que ele tava querendo dizer com isso isso aqui ó mano eu fiquei eu fiquei de cara fiquei impressionado eu não sabia disso aqui ó se eu pegar por exemplo aqui um e aqui ó cenoura vamos pegar aqui ó cenoura certo cenoura e eu vou passar a cenoura por aqui tá ele vai puxar a cenoura certo se eu pegar o trigo e passar o trigo por aqui linha reta sem fazer curva para nenhum dos dois lados aqui onde tá ele vai passar o trigo e não vai misturar nunca olha isso ele faz uma ponte invisível ali meio que automática isso aqui você pode utilizar com todos os tipos de cano mano eu não sabia disso aqui simplesmente não sabia porque na última vez que eu mexi com isso tinha que fazer a ponte você tinha que colocar um armazenamento para poder colocar o material para dentro para poder sair pelo outro lado mas aí tá aí obrigado Richard mano vai salvar muita coisa daqui para frente no jogo dá vontade até de começar tudo de novo porque mano tanto de vez que me limitou é de fazer alguma coisa esses canos no jogo essas tubulações putz não tá não tá no gibi mano mas vamos lá é eu ver se eu tinha parado aqui nessa parte aqui não tô trazendo para cá vou trazer para cá né o material aí então aí que tá agora né com essas informações em mãos é que como eu coloquei a estação de trem para fora do chão aí eu não consigo conectar né na estação de trem aqui então vou usar o trem mesmo para puxar para lá vamos até copiar aqui ó ó e aí que é o que Marcelo para copiar e os trenzinho de um lado para o outro né aqui e aqui para dar a volta assim e assim e aí o trem eita que aconteceu aí o louco é que legal já sei o que aconteceu não consigo clicar aqui agora para arrancar isso aqui vamos ver se eu apertar aqui aí e aí pronto e aqui assim só que eu não posso deixar assim é que o trem vai passar direto depois vai voltar pode ser que ele vire para cá então só para ter certeza um lado só certo então aqui vai descarregar aqui opa aqui e aqui pronto que tamanho esse trem vai ter ele vai ter o tamanho que ele consegue fazer a curva aqui e consegue fazer a curva aqui essa aqui ficou maior nessa que eu fiz aqui daqui para cá e daqui ele volta para cá então ali eu sei que vai dar o tamanho do trem agora essa curva aqui vou botar o trem aqui para que ele não bata aqui ó meu filho quem mandou você sair do lugar espera aí volta aqui aqui e aí quantos vagões vai ter vai ter os vagões até ele quase bater aqui dois três tá pausado quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte cabe vinte e um não cabe né ele vai travar aqui vamos ver travou então esse último vagão sai fora dá pausa aqui no bichinho e esse último vagão vai embora certo aqui eu não preciso colocar sinal nenhum e solta o preso e aí agora aqui eu preciso colocar a retirada de material então parada de trem e bimba 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 e bimba se tiver pega e leva embora aí e a velocidade aí aí a qualidade então como eu tenho um trilho só eu não posso para outro trem né se eu fizesse aqui com dois trilhos que dá para fazer né dá para fazer porque a transferência aqui tem que ser brasa 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 fazer assim então daqui para cá é agora com esse tamanho e é pode ser assim eu não preciso nem fazer dois trilhos eu só vou aumentar o trem para o tamanho que ele consiga fazer essa curva aqui agora e carregou um já foi uma estação de trem ele já pegou inteira para ele calma aí deixa ele fazer a volta que eu vou aumentar o tamanho dele é aqui aí vou até aqui e pronto acho que aqui já deve ser o suficiente né e aqui vai as caravanas agora para que ela caiba aqui embaixo né um dois três quatro quatro caravana certo e aí cada caravana aqui já tá cheio aqui já tá cheio beleza aí fora isso a gente não não dá porque tá eu coloquei fora do chão né e aí tudo que tá de material aqui vem para cá e aqui é a mesma coisa pronto as caravanas já estão distribuindo então já tá alimentação animal só que eu acho que ainda não tem água né acho que eu não passei aqui a tubulação da água porque tá e eu acho que não vai dar conta tá tá aí eu fiz os pulsos aqui não tinha esquecido desculpa como é que eu faço para isso aqui funcionar da melhor maneira possível separa todos os postos para um lado só e depois puxa para cá tipo assim ó acho que não vai dar não vai dar conta eu acho né vamos fazer o teste e não pegou aqui e não fez os as saídinhas do poço aqui que aconteceu rapaz não tá encarando que é pera aí pô e aí não colocou automático aqui lá se faltar tubulação eu volto aqui mexe de novo com certeza vai faltar certo e aí como é que eu vou aprontar isso aqui agora então eu tenho quatro oito doze pastos doze pastos desses doze pastos e eu preciso que pelo menos quatro seja carne quatro seja frango então esses quatro aqui eu vou fazer carne já tá eu já tinha deixado configurado e chapéi ficou tudo carne pera aí frango e você controle 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 vai certo aí vou precisar de ovos eu vou ter que fazer mais pasto vou ter que fazer mais pasto então eu faço quatro também para lá 4 para lá assim e aí provavelmente eu vou aumentar essa área de pasto aqui porque ela ficou muito boa mas ainda não tenho para onde levar e aí eu passaria mais um trem né que ele passaria aqui no meio que eu teria as estações de trem aqui ó dessa forma fazer logo três ver logo três aí eu copio aqui agora vai dar certo vai dar certo só que eu preciso só fazer a parte do interna né acho que dá para fazer dessa forma mesmo eu trouxe a para ter copiado a rua tudo bem recursos insuficientes Eita falta pedra só tem um K de pedra guardado deixa eu já passar aqui ó talvez até dê para colocar mais não não dá não não dá mas aqui a gente já pode fazer o seguinte tubulação é que eu faço aqui dois três quatro tá sem filtro né que vai sair também fertilizante mas fertilizante eu tiro tudo pelo outro lado então aqui é carne ou trouxe controle 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 beleza e aí esse daqui passa para esse hum qual que foi o meu erro aqui e na verdade nenhum porque eu posso passar o trem lá por cima de boa e eu jogo para cá outra não aqui é só armazenamento mesmo então aqui ó dessa forma infelizmente não dá para copiar direto isso aqui frango tá filtrado só para frango beleza frango aí aqui é a mesma coisa certo e aqui é lã né só tem que filtrar pronto tá filtrado aí as saídas e fertilizante eu tenho um lugar aqui onde eu tava guardando fertilizante mas acho que eu já devo ter demais guardado que eu aqui ó fiz esse armazenamento aqui ó para fertilizante mas já tem o suficiente já então deixa aí se eu precisar eu puxo para outro lugar depois eu posso utilizar ele como combustível também mas a queima é lenta né o problema é esse a faltou aqui dessa forma uma transferência aqui tá dando conta porque ainda não dei upgrade nos nos pastos né mas eu tenho que ver de colocar pessoas eu vou dar os upgrades aqui ó posso depois também fazer os impulsos da terra aqui ó nesse meio e é uma boa ideia por enquanto eu vou deixar assim então não vou dar upgrade nenhum por enquanto só vamos ver como é que ele vai se comportar aqui na fabricação e falar de carne já tem bastante então já temos carne frango e isso aí disponível isso aí vocês entenderam e são quantas receitas mesmo peraí e tá a carne frango e lã aí falta couro leite e ovos é vai dar certinho que o outro é só fertilizante é isso mesmo são sete receitas perfeito perfeito e aqui nós vamos repetir né deixa eu pegar colocar a pedra lá que eu não tenho pedra armazenada peraí deixa eu ver aqui que aconteceu seria aqui ó só tem 1k de pedra mesmo armazenado e fazer mais um desse aqui e faço aqui ó pronto agora ficou com 2k de pedra armazenada e vamos ver se eu vou conseguir fazer essa essa mudança aqui ó porque eu preciso que tenha um laguinho eu tenho que fazer antes porque depois eu não consigo fazer o lago eu acho tá vamos tentar vamos ver se eu consigo copia aqui eu trouxe até aqui né e não peraí seria aqui ó que eu vou fazer no meio aqui concentrado tudo um eita aqui e isso vai dar para pôr 3 se não der eu diminuo aquela fazenda ali tá seria assim um e esse aqui passa por aqui vai ficar bem legal isso aqui viu não esperava que ficar tão bacana assim não copia aqui e tirar aquela ruazinha ali já era GG se tivesse medido a história né tem que tirar aqui ó copia olha isso recursos insuficientes ainda não tenho pedra suficiente será que acabou a pedra lá 1220 pedra acho que deve ter acabado viu deixa eu ver aqui como é que tá no subterrâneo acabou nada pô cheio de pedra aí eu tenho 2k de pedra mano o jogo tá tá me sacaneando ah tá eu não tenho upgrade aqui disfarça disfarça calma vamos lá de novo agora vai é a última vez que eu copio e colo isso aqui assim ó ele tá gastando já gemas ali é porque ele já tá vindo com o upgrade interessante tá mas eu não quero não é ele já veio com as receitas já é tem que trocar né então essa daqui vai ficar para ovo tem que dar uma melhoradinha aqui aqui e aqui ó essa fazendinha que ela não tá alcançando a rua então tem que tá puxar essa rua aqui tirar isso aqui e colocar aqui ó agora ela alcança também e aqui esse trilho aqui ao invés dele fazer essa volta aí ele vai fazer essa volta aqui ó ele vai vir daqui para cá certo ele já é mais alto só ajustar isso aqui ó esse aqui sai fora sai fora sai fora descarga aqui 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 e aqui ainda tem que fazer a parte da água né eu já tô construindo aqui em cima aqui eu nem sei se vai dar e aqui o trilho passa direto e depois faz a curva para lá e esse trilho aqui não existe pronto agora a água aqui que vai ser o problema acho que não vai dar tá eu falo comentei mas acho que não vai vou ter que tirar pelo menos o posto de um dos lados vamos ver se eu tô tô maluco e baixar terreno vamos ver eu deu aí deu certinho perfeito os dois lados né tem que baixar e aí ó você é louco bom demais eu ia ter que repetir agora toda a parte do encanamento aqui né só que agora para o lado oposto vou pôr mais umas caravanas aqui pronto já fiz a parte da água já tem entrega aqui de material acho que aqui já tá chegando agora né e acabou alimentação animal já hein vamos ver acabou mesmo porque aqui tá tudo lento né tem trigo tem bastante trigo como é que eu fiz aqui a disposição das coisas vamos ver se dá para mexer aqui agora e dá para mexer lógico que dá pô aqui ó é só distribuindo né tiver onde encaixar encaixa pronto ó mesmo que pareça um espaguete gente isso aqui vai dar conta tranquilo tá a marcha não precisa de nenhum tipo de automação acho que até piora se eu colocar um tipo de sensor lógico aqui ó porque a gente pegar por exemplo o agarrador o arrumador na verdade né o arrumador ele tem uma característica é a seguinte ele empurra para o lado e se ele não conseguir empurrar para o lado ele também não deixa passar tá vendo se ele não conseguir empurrar para lá ele também não permite a passagem a não ser que eu desligue né não sei que eu desligue ele aí quando desliga ele ó aí ele deixa passar já do contrário ele funciona direitinho o impulsor e ele tem a mesma característica só que ele deixa passar quando enche tá lá ele impulsiona para lá só quando não tem mais como ir para lá ele deixa passar tranquilo então basicamente essas são as duas possíveis automações que eu poderia fazer aqui tem também o divisor é o divisor só que ele põe um para cada lado não é o divisor seria aqui assim ele põe um para cada lado tá vendo só que aí não faz muita diferença trava do mesmo jeito tá vendo então é melhor tirar dessa forma lá o tanto de alimentação animal que tá saindo ela tá saindo de todos pelo menos e aí tá quase fazendo um cano cheio aqui fora o que tá saindo por fora aqui também né que tá saindo nas esteiras aqui então ficou bom a taxa de transferência ficou boa tem bastante trigo aqui tá dando conta tá dando conta isso porque eu não tô produzindo né esqueçam que as minhas fazendas aqui tá tudo com um só de população ó nem tem bônus de nada tá tá tudo num né para eu começar a dar os boost na hora que realmente necessitar agora aqui é o seguinte eu já tô fazendo essas entregas aqui esse aqui não tá entregando entrega aqui esse aqui entrega aqui esse aqui não usa água né que é o do ovo acho que não tá chegando aqui né o porra é vamos ter que mudar tem que mudar tira isso aqui talento já tá vendo e já tá lentão e aí aqui nós vamos fazer o seguinte copia aqui e vem até aqui ó aí que eu tô sem perspectiva aqui e vem até aqui e era um para trás e daqui encaixa aqui vai trem e travou na subida deixa eu inverter ele eita pomba aí é o outro lado é isso e pegar no embalo é agora ele tem um caminho só então isso aqui não existe mais vai tirar pausa pô tá pausado por quê mas tá com medo ops tirei coisa mais aqui tirei coisa mais é que que não tá podendo pôr aqui agora é a sacanagem e não pode atravessar o que mano não pode atravessar o que sei lá que diabo que aconteceu aqui que não tá aceitando eu colocar a caravana em cima tá agora descarregou aqui descarrega aqui descarrega aqui isso aqui a gente vai aumentar sob demanda tá descarrega aqui descarrega aqui deve estar produzindo ovo já beleza produção de ovo ok e esse trilho aqui também não vai usar mais deixa eu tirar depois me atrapalha aí boa certo os trilhos passam por ali descarrega aqui produção aqui de couro produção produção de leite produção de ovos aqui carne mas já tava aqui de carne já aí boa já tem dois cheio frango já tem dois e aqui também já tá bom agora vamos jogar isso aqui para dentro das estações mesmo que eu fiz ali dessa forma só que vocês aqui tem que filtrar né o do ovo tá certo pronto esse aqui eu tenho que filtrar para couro e copia cola cola e cola e esse aqui eu tenho que filtrar para leite copia cola cola e cola o meu cano de líquido ele é mais rápido do que esse aqui tá mas é como depois ele vai acabar perdendo na velocidade então deixa esse aqui mesmo e aí encaixa tudo para cá acabei fazendo uma mais ali sem querer pronto então perfeito ó e tudo aqui no meio aqui ó disponível aqui ó temos lã temos leite frango couro carne e ovos vamos aumentar esse trem aqui na verdade eu preciso aumentar a produtividade disso aqui problema é que não aparentemente não tá dando conta que que eu posso fazer para melhorar isso aqui vamos copiar tudo isso aqui inteiro e repetir o processo aqui ó aqui não precisa aqui não precisa nem aqui copia até aqui cola aqui e cola aqui e aumentar o máximo que eu puder esse rate de transferência né para que eu possa dar upgrades aqui agora né que por enquanto tá tudo sem upgrade nenhum tá um trabalhador só aqui ó vai dar um trabalhinho agora fazer isso aqui né não é mais fácil copiar uma sessão é muito mais fácil copiar uma sessão dessa aqui aí ó e agora só copia essa sessão aqui tem que usar o copia e cola mano não tem jeito tá vendo ó trigo já tá faltando então eu já posso melhorar dar um boost lá na produção de trigo ó e começar lá do comecinho e agora aqui é só copiar e colar essa essa coluna né e aqui até aqui encontrou-se e aí ó coisa linda agora vamos melhorar o trigo é o trem do trigo na verdade né trigo eu tenho bastante ó eu tô dando a volta com o trem do trigo é esse aqui né fazer mais um então eu já tenho né tá entupido aqui os tem os trem já estão entupido aqui eu tenho três de trigo é isso mesmo essa aqui vai ser a cidade do processamento então aqui é uma das partes mais importantes do processamento que é a produção da alimentação animal que aí ela retorna para a cidade daqui da aqui né e vai fazer toda a parte aqui de produção de do pasto né e aí do pasto esse material volta para a cidade aqui do processo de processamento certo que ela pega exatamente ali ó então é o trem daqui ele vai passar por aqui ó depois eu dou um boost nas produções tá por enquanto vamos focar dois três de altura aqui ó três de altura vai passar aqui no meio esse trem e ele vai tá calma aí calma aí calma aí calma aí ele vai para lá mesmo só que eu ainda não decidi qual o caminho que ele vai fazer eu vou ver aqui eu posso cruzar por aqui sem problema e eu faço uma automação aqui nem precisa falar a verdade ele só vai passar em linha reta mesmo e aqui é a mesma coisa só que aqui vai ter alguns lugares onde ele vai se atrapalhar é fazer uma curvinha aqui esse aqui é o trem e o material para ser processado esse trilho aqui e aí esse material processado depois ele vai para entrega bom então isso aqui tem que ir para uma sequência de cozinhas porque ela vamos fritar o bife nem tudo né nem tudo a lã vai sair daqui por outro trilho e aí a gente vai fazer um trilho para essa lã aí aqui o trem não faz curva tá aqui o trem não faz curva ele só passa em linha reta mesmo ou pegando no mesmo esquema que eu fiz lá seria mais ou menos a mesma coisa aqui né para dispensar os materiais e aqui ó estação de trem 23 são três materiais né não peraí para cozinha vai ovo calma aí vai ovo vai leite dois aí carne três frango quatro são quatro são quatro eu vou fazer ainda assim eu fiz o buffer grande lá no tecnicamente não preciso fazer um buffer grande aqui né mas eu vou repetir de novo eu gosto de um buffer se é que eu puxo para cá ele não vai fazer essa curva aqui não tá eu tenho que especificar aqui ó e aí e aqui são três paradas quatro na verdade um dois três quatro paradas é ovo leite aquele lugar errado aqui ou o leite o frango e carne frango curo né e carne crua é isso travou aqui porque aqui por quê que aconteceu aqui ops aí mais algum parado não né eu devo ter deletado sem querer eu acho que aqui vale a pena colocar um trem para cada mesmo e aqui temos paradas de trem aqui e aqui aqui e aqui aqui e aqui e se eu filtrar o trem ele não pega né as coisas então aí agora é só colocar um para cada é com trilho meio curto né talvez será a distância aqui talvez nem seja tão grande e calma aí trenzinho então aqui já tem que ser o vagão que carrega 50 né se for para a carne para o frango e para o ovo tem que ser o vagão carrega 50 o do leite pode ser o vagão de líquido que aí carrega 100 e aí é um dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez e aí carrega 600 deve tá bom e aí o filtro aqui carne crua vai embora meu filho ganha o mundo e aí e esse aqui vai tá filtrado para o ovo dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez e aí o mundo e esse aqui vai tá filtrado para o ovo dois três quatro cinco seis sete oito nove e 10 só pega a carne só que eu não fiz ainda automação aqui né de faltou só o do líquido pera aí e calma e aí o 123 e rapaz acabou alguma coisa e tá bom pelo menos eu vou fazer dois depois eu ponho mais e agora tinha que acabar alguma coisa né e esse aqui é o leite é que valeria mais a pena um trenzão só com tudo acho que daria na mesma falar a verdade ele pegou o leite e está certinho aqui ó carne frango leite e ovos perfeito tá bom e aqui não fazer mais buffers produtividade beleza tudo na espera ruim tá cruzando duas vezes aqui né e aí se o tráfico de trem aqui ficar intenso a gente pode ter problema esse aqui eu até posso dar um pulinho nele e esse aqui ó dá até passar por baixo aqui não tem nada aqui embaixo aí vamos mudar esse aqui ó três para cá três para cá acho que tem que ser quatro pela altura tem que ser quatro tá pegando aqui nessa rua aqui ó mas acho se eu tirar a rua não atrapalha porque a rua dá a volta né assim ó aí ficou sem bônus aqui deixa eu ver ficou sem bônus não deveria né por que tá sem bônus quarenta casas ligadas a ele e quarenta fazendas na verdade não tá sem bônus não tá com bônus viajando ainda tem que pôr as casas né as casas vão ficar aqui ó desse lado em cima do deserto deixar a área fértil para plantar lá aqui eu posso até fazer também para ficar batendo e ó um dois três quatro um dois três quatro e perdi um vagão aqui eu copio daqui tem que subir né é um dois três aqui para cá e daqui para cá para evitar esse tipo de coisa que eu poderia ter feito umas entradas né mas não tudo bem olha aí temos todo o material e de processamento né que vai para cozinha já disponível aqui né então foi feito nesse episódio aqui toda a parte dos pastos né gerenciamento do que vai para os pastos disponibilidade só que tem uma coisa muito importante que eu fiz aqui que eu já posso começar a utilizar para entregar no outro templo que é a lã né que com a lã e eu vou usar aqui também né no processo não não é na cidade de arte que faz a cidade de arte é um saco mano tá me referindo a isso aqui ó o alfaiate e essa receita aqui ó casaco quente é na arte ó vai coro uma camisa e lã é uma receita bem chatinha e eu preciso dela para fazer o mágico né que é o que eu tenho que entregar então como provavelmente vou mexer com as coisas de processamento nessa cidade aqui ó e a camisa ela também é feito na cidade da arte essa porcaria e tá mas o pano é feito no processamento então vai ser feito aqui né tudo que for feito na cidade da essa arte vai ser feito no processamento beleza finalizado por aqui temos aí já armazenado e aqui nós vamos mexer com o processamento tem bastante espaço e se vê no próximo episódio valeu falou qualquer trem bicho e aí e aí e aí